Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Pacheco e hoje eu vou conferir aqui o unboxing e primeiras impressões do Samsung Galaxy A13, novo lançamento aí da Samsung. Esse aqui é na cor branca e se você quiser receber muito mais vídeos do Galaxy A13, verifique se você já é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho e se inscreve no canal para continuar recebendo mais vídeos do Galaxy A13, que logo em breve vai ter comparativo dele com o M13 e muito mais vídeos. Qualquer dúvida sobre esse aparelho, deixa aí abaixo nos comentários. Então vamos lá conferir o unboxing e primeiras impressões do Galaxy A13. Então galera, bora conferir aqui o unboxing do Galaxy A13, esse aqui é na cor branca, são todos os dois na cor branca. Esse aparelho aqui eu paguei R$ 1.050 em cada um, saiu R$ 2.100. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você comprar com o melhor preço. É claro que eu não sei se vai estar ainda esse preço por R$ 1.050, mas esse foi o preço que eu paguei e chegou hoje. Então bora conferir aqui ó, a caixinha é bastante simples aqui, Galaxy A13 padrão aí. Bora verificar tudo que vem aqui na caixa dele. Tem dois lacres, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Vamos lá, vamos verificar aqui tudo certinho, vamos abrir aqui a caixa dele. Temos aqui Samsung Galaxy A13, já temos aqui algumas especificações dele. Ó, como eu falei para vocês, na cor branca, ó, cor muito bonita. Câmera de 50 megapixels a principal, display de 6.6 polegadas, bateria que dura o dia todo, uma bateria de 5.000 miliamperes. Tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, mais 4 GB de memória RAM Plus. Tem espaço para dois chips, mais cartão micro SD e também leitor de impressão digital. E vamos lá verificar primeiramente o que vem aqui na caixa dele e já veremos aqui mais o aparelho. Aqui nós temos um guia rápido, padrão aqui que ninguém lê isso aqui. Samsung Members, temos uma fontezinha aqui de 15 watts, massa, fonte fast check e um cabo que é um cabo USB, tipo A de um lado, USB tipo C do outro. E aqui a chavinha para você colocar seu chip e cartão de memória. Vamos lá, naquele gostinho do capitalismo, vamos tirar o plastiquinho aqui dele. Olha só esse barulhinho, esse barulhinho delicioso. Olha só, cara, esse branco aqui está muito bonito. Vamos tirar aqui esse adesivinho aqui. Pronto, o branco realmente está muito bonito, é uma cor com bastante destaque, como vocês podem ver. Tem um destaque bem interessante aqui dessa cor branca, muita gente gosta. Aqui estão suas quatro câmeras, tem um design liso, né? Marca bastante aqui, um acabamento em plástico, mas que não deixa de ser um aparelho bem interessante. Já vou tacar o dedo aqui e ir ligando ele. Nós temos um display aqui padrão antigo, né? Muita gente gosta desse padrão. Poucas bordas aqui, um design muito bom, uma pegada bem interessante. Minha mão aqui é um pouco grande e eu consigo pegar tranquilamente. Se você tiver uma mão pequena, provavelmente ele vai ficar grande na sua mão, que tem uma tela maior aqui do que o convencional, 6.6 polegadas. Olha só, do outro lado tem um slot. Aqui em cima, microfone para redução de ruído. Na parte interior, ainda contamos com entrada para fone de ouvido, microfone para chamadas. USB tipo C para carregamento, saída de som que é mono, sai som aqui por baixo, tá? Não sai som aqui por cima, por cima somente para chamadas. O sensor de pressão digital fica aqui na lateral direita, que também é o botão de bloquear, desbloquear, liga, desliga, menos e mais. Suas câmeras, traseirinha lisa. Muito da hora, vamos iniciar aqui ele. Questão do Wi-Fi aqui, nós temos um Wi-Fi Dual Band, pega o Wi-Fi 5 GHz e pega o Wi-Fi 2.4 GHz. Então temos uma questão de conectividade Wi-Fi aqui, para quem pergunta, completaça. E sobre chip da operadora, ele é 4G, não é 5G, tá? Então galera, aparelho iniciado, já configurei aqui o sensor de pressão digital, vou bloquear aqui ele e desbloquear novamente. Ó, bem rapidamente aqui o sensor de pressão digital na lateral direita. E já temos aqui sua tela inicial, Galaxy A13, está baixando algumas atualizações, né? Que ele só inicia com a internet. Vamos lá, já vem alguns aplicativos aqui, aplicativos da Samsung, do Google, aqui como aplicativos necessários que se vão usar, né? Alguns já estão atualizando aqui. Vamos aqui ver a questão do software dele, ó. Bem fluido, tranquilo. Software, já vem aqui com a One UI 4.1 versão do Android 12, bem atualizadão. Vamos ver aqui a memória dele, memória RAM Plus, aqui o armazenamento, ó, 104.6 disponíveis, 23.4 sendo utilizado. Aqui essa memória RAM, nada está lá, está 1.4 de 4, 2.2 usados e 1.4 livre. Vamos aqui na memória RAM, deixa eu ver aí, a Plus deve estar ativada, obviamente, 4 GB. Proteção do aparelho, ó, recomendo que vocês ativem, né? Recomendo também que vocês venham aqui na opção de bateria e verifique se o carregamento rápido está ativo. Vocês vão aqui, aqui você vai em mais configurações da bateria e aqui, ó, exibir porcentagem da bateria e carregamento rápido, né? Se você deixar isso aqui desativado, ele vai carregar mais lento. Então deixa ativo aí. Já veio ativo aqui o carregamento rápido, não precisa ativar, mas confere aí se no seu veio ativo, tá? Outra coisa que a galera pergunta também é se dá para tirar esses botõezinhos aqui e deixar para navegar com gestos, né? Você vai vir aqui em visor, aqui em visor a gente pode estar colocando no modo escuro também, você pode colocar o brilho adaptável, tamanho, estilo, zoom na tela, tempo que vai passar ligado. Aí aqui, ó, barra de navegação, é onde a gente vai ativar aqui os gestos de deslizamento. Assim que a gente coloca aqui, se quiser deixar a dica, se não, eu já sei, não vou precisar de dica. Você pode ocultar também esse botãozinho, mas vamos deixar assim mesmo. Se a gente voltar aqui, bem tranquilo. Eu prefiro navegar assim, geralmente eu deixo a tela no menor possível, eu gosto das letras pequenas, mas você pode estar deixando também o que você achar melhor. Eu prefiro assim. E os próximos vídeos que eu vou postar aqui do Galaxy A3 vão ser basicamente assim. Eu notei que ele ficou um pouco mais lento agora, né? Está baixando algumas atualizações aqui, deixa eu ver, atualização do Google proveniente, Google Play Store. Uma coisa que muita gente pergunta também, se dá para dividir os aplicativos aqui, tranquilo, ó. Eu estou abrindo aqui, vamos arrastar para cima, clique aqui em cima, dá no modo tela dividida, no modo pop-up. Tranquilo aqui, ó, usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Geralmente algumas pessoas perguntam e querem saber sobre isso, e sim, é possível aqui nesse aparelho. Para tirar print é bem tranquilo também, é só apertar o botão power e o de menos ao mesmo tempo, ó. Já vai tirar o print aqui. Nesse print, se você tiver um menu aqui, por exemplo, vamos aqui, um bônus aqui para vocês. Vamos aqui em configurações, que é uma página que desce até embaixo. Vou tirar um print, beleza? E aqui vai aparecer essa opção aqui, ó. Você clica e ele vai crescendo o print. Se você quiser mais maior ainda, mas maior foi boa. Se você quiser maior ainda, você vai clicando, ó, e vai aparecendo aqui embaixo o que está aparecendo, né? Se você quiser tirar uma página grandona aí, uma conversa no Whats, você pode deixar toda em uma... Você pode deixar todo em um único print. Isso aqui é muito da hora também. Olha só o print que a gente tirou, bem grandão. Muito boa. Muito top esse daqui também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí abaixo nos comentários, que eu vou trazer mais um vídeo tirando a dúvida aí. Vou ler os comentários dos outros vídeos do Galaxy A13. E vou tirar essas dúvidas no próximo vídeo sobre esses carinha aqui, tá? A dependência da data que você veja esse vídeo, talvez não vai ser mais possível, mas vai sair comparativo também do Galaxy A13 versus o M13. Ele chega agora no sábado, eu estou aguardando chegar. E vai ter um super comparativo do Galaxy A13 versus o M13 aqui no canal. Vai chegar esse sábado, não sei quando você estivesse vendo esse vídeo, mas eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link dele. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.